Música 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 Estamos ansiosos pra bola golar né Bora Saída pertencendo a CBF Mexe na bola Autorizados pelo Tales Ferreira Goulart Está valendo A décima nona rodada da Liga Nacional de Futsal A CBF Passa por elevação Domina e faz a proteção por lá o Jordinho Tenta levar no fundo Ele bateu pro gol João Paulo bem colocado Estica de lá Lateral cobrado Opera a equipe do Atlântico Suelton O bote por baixo deu certo Está valendo tudo isso Chute Para a defesa do João Paulo Mais um passe errado Caio recomeça Olha o recuo de cabeça O Atlântico rouba muito bem Vem a CBF escapando Passe na direita Tenta batida pra fora Na reposição Alves Olha só a batida Pra as mãos do João Paulo Tenta ligação rapidinho Balança pra cima da marcação Abre no pé esquerdo O passe de lado Boa bola na área O chute Pedro Bianchini Bola com Barbosinha A tabela deu certo O passe Barbosinha furou E tome contra-ataque Atlântico A bola na direita O chute cruzado Pedro Bianchini Está valendo tudo isso Wagner chuta em cima da marcação Vem na sobra O chute do Alves Para a defesa Olha aí a falha Gol Da CBF Alves Número 5 A dele Ele tentou a finalização Aqui do lado esquerdo O João Paulo Fez a defesa E aí rolou uma indefesa Aí né Camisa 8 Fiquei na dúvida também E ali Quem quer que seja Tem que tirar a bola dali Ali é um perigo enorme E olha o gol 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 Do Atlântico Suelton Número 22 A dele Na jogada ensaiada Na cobrança de lateral O passe do Richard Para o Suelton Ele ajeitou o corpo Tudo igual novamente E olha aí a saída errada Tome contra-ataque Vem Atlântico Pode virar o passe De lado Gol Do Atlântico O William O capitão O capitão Número 7 A dele Contra-ataque De manual Bola recuperada Na defesa Pelo Atlântico Puxa a jogada Em velocidade Por dentro Fiquei com a impressão De que quem puxou o contra-ataque Foi o Suelton E aí no momento Até então Consegui atirar Nessa não Por quê? Destabilizou totalmente Olha que jogada linda E olha o passe No fundo Está no momento certo Quer dizer Para mudar Esse Olha lá Mais uma Olha só o chute cruzado Que jogo é esse Meu parceiro É disparado São os três picos Do país Para mim É você sabe Olha a saída errada Batida do William Pela linha de fundo É tiro de meta Passar no meio de dois Ficou difícil Tome contra-ataque Vem Atlântico O passe de lado O cruzamento Corta a zaga Sobra Gol Do Atlântico Suelton Número vinte e dois A dele Na roubada de bola No meio de quadro O passe com o Richard Na direita No longo do Pedro Sai do gol João Paulo A sobra de bola Está viva ainda Atira a defesa De qualquer forma Quando zera o relógio Final de primeiro tempo No ginásio esportivo E recreativo Do Atlântico E vão para o intervalo Com o Atlântico Vencendo por enquanto Pelo placar De três a um Dois gols marcados Para mais pessoas Tem a Brenda Nicole Que é de João Pessoa Na Paraíba Que está presente Muita gente Marcando presença por aqui Deu a saída A equipe do Atlântico Na segunda etapa Vem avançando Pela esquerda Batida cruzada Vai o Pedro Bianchini A equipe do Atlântico Chegou o Deivão Cruzando para a área A defesa cortou Vem mais Atlântico O Deivão bateu Gol Reposição chapa De pé esquerdo Bota a bola Cruzada Gol Do Atlântico Wagner Wagner Número 8 A defesa cortou o Deivão A defesa cortou o Deivão A defesa cortou o Deivão Na cobrança de lateral Segundo cruzamento A bola passa Isso é inacreditável Pode estar chegando perto da zona de finalização Olha aí Batida de longa distância Vai para a defesa do João Paulo E tome contra-ataque Gol Do Atlântico Chape Número 10 A dele Na tentativa de ataque Da CBF A bola batida Para o gol O João Paulo Fez a defesa Viu o Chape Disparar Que nem uma bala Na direita Faz o lançamento manual Chape escapa Pelo corredor Bate Cruzado A bola Vai para o fundo Das redes Do Pedro Bianchini Que nada pode fazer É o quinto Do Atlântico Não perca as contas Olha essa aí Derrada E vem Atlântico Gol 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 Do Atlântico Teresim Na saída Errada Da CBF A recuperação de bola. E o Suelton de novo. Deu o... Gira com o Bruno. Vinha Covino. Vai no fundo. Tentou um chute cruzado. GOOOOOOOL 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 Da CBF Malcom Número 96 a dele. O momento de girar a bola. O momento de apertar a marcação. E olha só a saída errada. GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlântico. GOOOOOOOL É dele, 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 dele. Dele, 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 do artilheiro. Chape. Número 10 a dele. Anota o seu terceiro gol no jogo de hoje. O 18º na temporada da Liga Nacional. Bom jogo. O Samuel acabou deixando a bola passar. Recupera o Atlântico. Prende a posse. Quando... Zerou o relógio. Pra Atlântico. O time da casa. O Galo. Goleia a CBF pelo placar de 7 a 2. Uma vitória maior. Obrigado.